MÚSICA MÚSICA Tá tocando o dia da ZNK MÚSICA It's me, Mario MÚSICA 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 Essa piranha do Paco deão, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia Fica acertando em cima da piroca, me diga toda por dia Eu sou, Itmi, Rário Eu sou, Itmi, Rário Foi no baile de favela que tudo aconteceu Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu Ele me arrastou pra tentar e eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem Novinho, eu nunca vi ninguém fudendo como Novinho, eu nunca vi ninguém fudendo como Novinho, eu nunca vi ninguém fudendo como MÁRIO 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 MÁRIO